Música 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 Gravando? Muito bem, aí a gente agora chega a um ponto que a gente vai falar um pouquinho do Surya porque no, digamos, fechar a conta é o Surya ele, Vishnu convoca um dos muitos filhos do Caxiapa, não vamos entrar aqui nos muitos detalhes da coisa mas o importante é que ele era deficiente físico na verdade ele só tinha meio que da da cintura pra cima e ele era extremamente forte e ele é colocado como o charreteiro de Surya só que é importante entender que na cultura verde que o charreteiro ele tem uma importância como que seria pra gente assim é o carro abre alas na escola de samba ok ele tem bastante importância ele cria todo o impacto ele tem toda uma função e o Arunan que é o nome desse charreteiro ele representa uma característica que também tem a ver com o Surya que é cuidar de alguma forma dos pessoas com incapacidades físicas enquanto que a pessoa com incapacidade física tem a ver com Saturno a gente já falou um pouco do Saturno do Shani etc bom, mas vamos lá então tem todas umas histórias aqui por detrás do Aruna o que é importante ressaltar é que ele tinha capacidade de aturar o calor do Sol e fazer com que o Sol mesmo pegando fogo o que passasse por ele era pouco ele fazia tipo uma talvez isso represente o início da atmosfera terrestre sei lá mas a ideia é de que nesse processo o Sol poderia ter toda a força dele sem que isso destruísse a vida na Terra quando eu li isso na primeira vez eu pensei que era uma alusão a questão da formação da atmosfera na Terra e aí vai a história para lá vai a história para cá o Aruna fica capaz de ser uma prova para o mundo de que a deformidade não é uma maldição e nenhum obstáculo a você ter uma vida bem sucedida por exemplo quando a gente estava no avião a última vez que a gente estava viajando tinha a história de uma pessoa com síndrome de Down que era a primeira atriz que tinha escrito uma própria peça e estrelado ela em Nova York e tal algo desse gênero assim da ideia de que é possível você ter uma digamos não conformidade com o padrão físico e etc hoje em dia síndrome de Down de alguma forma estaria ali e mesmo assim você poder ser uma pessoa de grandes accomplishments de grandes feitos bom e aí foi o Surya de novo e ele se lançou e ele estava lá potente etc veio o Raho o Raho partiu para cima e nesse momento ele olha para o Arona e tem uma parte aqui que o Raho que é bem interessante que ele fala assim não fique preocupado mesmo eu não vou cometer o crime de atacar uma pessoa que tem só meia meio corpo o que mostra que até o Raho tem um certo sentido de ética que é interessante mas eu vou dar a volta e vou pegar ele por trás e tal aí o o processo vai e passa e acaba que todo mundo começa a ficar muito preocupado que por mais que o Arona estivesse protegendo o Surya a situação ainda não estava definida definitivamente pacificada e isso dava uma tensão psíquica infinita anota essa frase tensão psíquica infinita como uma característica dos processos de neurose do Raho você pode passar a vida inteira com esse processo de tensão de cara quando é que essa esse inferno vai ter fim porque por mais que o Raho não estivesse conseguindo comer o Surya com facilidade ele ainda se infernizava a vida e essa ideia do inferno infinito é muito importante na noção do Raho bom e aí papo vai papo vem chega um momento onde rola uma intervenção já ficou muito tempo com essa história pegando fogo ali nos bastidores e aí eles convocam geral e falam nós três nós andamos iguais vai descer Brahma Vishnu e Shiva pra trocar um lero com o Raho vou enquadrar o cara e falar o Raho é o seguinte veja bem é do jeito que está não vai dar para continuar situação está tensa o negócio está meio que enganchado assim a gente vai ter que arranjar alguma solução aqui aí o Shiva dá um passo adiante porque o Raho só respeita a Shiva assim como o senhor como o deva e tal e falaram olha só o que aconteceu aqui é consequência do que aconteceu antes quando os Asuras pegaram o pote de néctar do Danvantari isso foi um crime já e como um crime isso merecia ser punido aí o Raho vira muito esperto e ele fala veja bem mas o Vishnu disse que a Mohini no caso disse que ia fazer isso igual isso foi um crime também foi cometido o Raho ele é muito bom em negociações a gente vai ver o resultado dessa negociação e aí a ideia é que depois de um determinado momento o Raho aceita de que ele não vai ficar correndo atrás do Surya todo dia desde que ele ganha uma prenda que é que ele vai ser transformado num graha que é o anointment é a unção é a coroação dos grahas então o Shiva meio que chama o Raho de lado e fala olha só melhor você dar uma uma barbanhaga atrás do solo sem parar isso e nesse tem uma parte que eu não contei que eu acho que eu vou falar mais no Keto que assim o combinado é o Raho corre atrás do Surya e o Keto corre atrás do Chandler isso em termos de Jyotis tem a ver que o Raho ele tem a capacidade de ofuscar a nossa espiritualidade em um certo sentido nosso caminho espiritual pela sanha materialista e o Keto tem a capacidade de ofuscar a nossa felicidade material por a gente nunca conseguir estar satisfeito definidamente com o que a gente vive na nossa vida material mas isso é um outro aspecto o ponto todo é que o Shiva o Shivão o Shivão chega e fala Raho tá pra acontecer um negócio muito bom pra você pra você e pro Keto só que a gente precisa chegar num acordo de termos ele olha pro Shiva ele fala porra Shiva mas eu jurei a minha vida inteira atazanar o Surya não posso abrir mão disso assim tão fácil mesmo que seja pra ganhar na Mega Sena cara aí o Shiva e o Raho ficam ali e o Raho fala bom então vamos fazer o seguinte aí eles voltam pro conselho estão os três ali eu proponho o seguinte vocês querem que eu pare de encher o saco a Surya é tudo por favor pelo amor de Deus aí ele fala beleza vamos fazer o seguinte eu e o Keto a gente em alguns períodos muito específicos do ano a gente vai temporariamente comer o Sol e comer a Lua quando for Lua cheia a gente vai comer a Lua quieto vai fazer isso quando for Lua Nova eu vou comer o Sol e aí isso explica meio que o eclipse lunar e solar respectivamente com a ideia de que eu não fico o dia inteiro lá na barriga durar no buraco da minhoca mas o voto dele de ser um eterno inimigo atenção essa parte é muito importante um eterno inimigo de algo também é uma característica muito importante do Rahu sempre que você vê na vida de alguém a pessoa fala isso eu vou ser inimigo dessa pessoa pra todo o sempre você escuta Rahu você nem pensa nem olha o mapa e tal você fala caralho Rahu é do da energética do Rahu esse tipo de coisa bom e aí isso mais ou menos a galera entra num acordo comum de que o Rahu manteve a palavra dele o Surya vai poder ficar relativamente confortável o Surya e o Chandra vão poder ficar relativamente confortável durante a maior parte do tempo quando eles forem afligidos vai ser uma coisa transitória e mágica também e uma ilusão que é sempre uma característica muito importante do Rahu e Keto a coisa durante o momento que acontece ela é completamente inacreditável e depois ela desaparece e você não acredita que aquilo ou aconteceu ou não aconteceu fica tudo muito confuso ok bom então com isso a gente chega ao momento que a gente descreveu a história do Rahu a gente ainda não descreveu a história do Keto isso a gente vai para o próximo set de vídeos até lá hon ken que to ve namá Tchau, tchau.